Oi amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal minha gente E hoje eu vou trazer para vocês, faça vocês mesmo minha gente Tá chegando a Páscoa, vou trazer muita coisa aqui para vocês tá minha gente Tanto de delícias né, como decoração Pra você montar aqui sua mesinha linda minha gente Não tem desculpa tá, não tem desculpa que suplar é caro Vou trazer hoje para vocês um suplar bem baratinho, bem baratinho mesmo Vou dizer o valor que eu gastei aqui só para fazer esse suplar minha gente tá Mas antes de assistir o vídeo ó, já deixa teu like Compartilha esse vídeo minha gente com a tua vizinha, com a tua amiga Para ela aprender né e fazer a mesinha dela mais linda da Páscoa tá minha gente Ficarei grata e vamos para o vídeo Bom meus amores ó, virei aqui o celular para mostrar para vocês os materiais né, que eu vou usar Só três materiais minha gente ó, o pompomzinho, a cola de silicone e a juta minha gente Sim, isso aqui é uma palhinha né, isso aqui eu já tenho aqui em casa Que justamente também eu já fiz suprar com ele também Tem uns ali feito com ele, aí eu vou tirar a medidinha certa né, que eu acho um tamanho ideal Aí vou marcar com isso aqui tá minha gente Ó, aí a juta foi, era quatorze reais um metro Comprei meio metro Aqui eu comprei três metros né E aqui a É a cola Aqui foi dois reais um metro tá minha gente Então eu comprei três E esse foi três reais Vou usar a canetinha ou um hidrocorro, vou ver como é que vai ficar E a tesoura para recortar minha gente tá Ó Pouco e que vai ficar lindo tá minha gente Vou mostrar tudinho passo a passo para vocês E bora sim bora acompanhar o vídeo Bom meus amores aqui ó, marquei já uma E eu acho que só vai dar mais dois tá minha gente Mas qualquer coisa depois eu compro outro Eu vou cortar aqui e daqui a pouco volto com ele cortadinho tá Só cortei e deu quatro minha gente Multipliquei aqui meio metro Ó E se vocês quiserem que fique mais grossinho É só você ó Botar Fazer dois né Aí no caso você tem que comprar um metro tá Ó Assim fica mais grossinho Mas eu não vou querer com Assim não Porque a gente vai botar uma toalha né Aí vai ficar Um Eu achei que ficou bom pra mim Tá minha gente Ó E agora a gente vai colar É Aqui ó Deixa eu pegar aqui a ponta Nas beiradinhas tá minha gente Eu vou passando cola E vou Arrudear ele aqui Todinho Tá minha gente E antes de colar aqui Já tirei aqui ó A O A barrinha Da juta Ó Tirei a barrinha da juta E vou fazer também Um esporta guardanapo Minha gente Ó Um esporta guardanapo Eu vou torar aqui E vou quando eu quiser ele mais rústico né Já é uma opção né Minha gente Eu vou colar e depois mostro pra vocês Tá no final Obrigado Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, ó, terminei um, aí vou fazer aqui os outros e já volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá vendo, minha gente, como é fácil e fica lindo, minha gente. Vou montar uma mesinha no final pra vocês verem como vai ficar lindo, tá? Vou terminar aqui e venho mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, minha gente, pra vocês verem como uma mesinha, né, uma mesa posta. Fica linda com o que a gente tem em casa. Ó, minha gente, eu não disse a vocês que ia aproveitar aquele pedacinho, ó, tá vendo? Tá vendo? Cortei, tudo igual, ó, e colei, tá vendo, minha gente? E assim ficou o porta guardanapo. Olha aí, minha gente, que lindo. Fiz essa mesinha aqui com esse pratinho mesmo, que eu não tenho daqueles pratos brancos, tá? Ó, lindo. E esse aqui é uma de café, minha gente. Uma mesinha de jantar, de café da manhã, né? Também coloquei com o que eu tenho em casa, tá, minha gente? Não tem um conjunto, uma xícara branca, mas você pode fazer com o que você tem em casa, tá, ó? E eu estou apaixonada, minha gente, e espero que vocês tenham gostado, ó, tá vendo? Com pouca coisa a gente faz, né, minha gente? Só basta ter a criatividade, tá, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Façam aí pra fazer uma mesinha posta, faz toda a diferença, tá, minha gente? Ó, deixa o like, comenta aí se você gostou, tá? Que eu amo ler os comentários de vocês. E fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.